Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Relaxa na miauva, 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 miauva Deixa entrar no natural Tesca, 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 pica entra Todica, 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 pica sai É bola, 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 é bola E endureceu e a novinha ficou louca Quando ouviu o tamanho Tente bom, tente bom, tente bom Tente bom, tente bom Tenta na peça, na peça, na pica com Vantai Caralho Tesca, 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 pica Entra, tódica, 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 pica só Ele relaxando a melva, melva, melva Deixa rappers, deixa entra no natura Tesca, 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 pica Entra a tótica, 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 tótica fica só É bola, é bola, é bola, é bola É gostoso, é bola, é bola Bota na bota, na bota, na bota, na bota, na bota, na bota Ela encoçou, endureceu e a novinha ficou louca Pode subir o tamanho, pode subir o tamanho Tenta na peça, na peça, na peça, na peça, na peça, na picar com vantagem